MÚSICA 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 Opa! 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 Vai tomar o cu, pô! Opa! Opa! Aproxima aí, velho! Aproxima aí, velho! Opa! 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 Olha a socação de cabeça, Leo de novo! Opa! 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 Cebada do caminho ... Abre влиho do bolanque! Vamos tirar o Andrade por Nowmore, Tudo fica aqui, o arrozinho pedindo, chegando ali de fundo, cruzou o Leo de novo, grande defesa. O arrozinho bateu direto, guardou! Gol! Contradição! Explode mais uma vez, olha que vai queixar. Fica parado não, pô! Caralho, caralho, acorda! Brasil! Agora vem o braço! Parabéns a você aqui na Vila Santa Anália! Na Vila Santa Anália! A Teste É что? A Queira Santa Anália! A Vila Santa Anália! Foda Santa Anália! A 마음에 do que saiba sa velocidade!